Oi, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio Não no Pokémon Showdown no Gartic.com Fazendo um vídeo de brincadeira com meus inscritos aqui Detalhe que eu não desenhei, perdi minha vez porque Eu queria esperar todo mundo E esse cara não vai esperar todo mundo, ele vai jogar mesmo Ok, já começa dando dica N e N penúltimo Ok, N Tem um lugar vazio ainda, então tá faltando alguém Ok, peraí, alguém acertou É melhor eu Prechar atenção no que eu tô fazendo aqui Que diabos é isso? N Peraí, N com conta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Melhor eu postar alguma coisa, né? Mas eu não Cara Parece ser um homem de coroa Alguém saiu também, what? Ah, ok, entrou com o nome, beleza E é rosa? What the hell? Ok, isso pode não ter sido a melhor das ideias Eu não tenho nem ideia aqui Pra quem não sabe quem eu sou Eu sou o user69 What the fuck? É um cara rosa, velho É um cara É o cara rosa do Ah, estou aqui ainda Calma, pô É o cara rosa do Five Nights of Freddy Nidoking Mas não é o Nidoking nem fudendo Nidoking Ah Era um cara rosa normal, velho Ok, é minha vez Uh, nice Olha só como eu sou bom desenhando, hein Se prepara Se prepara aqui que vai ser foda Se prepara Olha só Já acertaram, cara Eu sou muito bom Pô, eu sou muito bom, velho Já está todo mundo acertando, velho Pô, eu sou muito Não, não vermelho É preto aqui E com uma cara de Puto Uh, estou brabo Aí Posso fazer uma explosão também Não, já está todo mundo acertando Melhor Pokémon Porra, velho É Pokémon, velho Uma explosão Ah, todo mundo acertando Nice Obra de arte Todos acertaram Pô, eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom, cara Ah, ok Vamos tentar ser bom adivinhando também Dessa vez Claro que eu já estou em primeiro Naturalmente Ah, ok Isso aqui é um gato Um cachorro É o Batman É o símbolo Lie Pardon Não Ah Que? What the hell Ah, é verdade Pikachu Ok, não What the fuck is that? O que que é isso? É um ovo? É um ovo frito na panela What the fuck? Isso aqui era para ser uma bola de fogo Coisa do tipo What the hell is that, man? Eu estava preocupado com eu Não sendo capaz de desenhar Mas porra Esses caras não estão Nem um pouco melhor também Nem ideia, cara Nem ideia Se pelo menos eu tivesse dado dica também Dá dica Tá fazendo uma merda no lado É o Shukamon Ah, isso dá nisso Eu sei lá o que que é isso na esquerda, velho Ah Hunter Não, não é Eu não acertei Pô Por acaso eu escrevi errado Não é possível que eu escrevi errado Eu escrevi certo Não Todo mundo acertou Menos eu Guerra Vai se foder, velho Como que aquilo era um Hunter Na esquerda Parecia um Hunter no meio Beleza Todo mundo acertou Menos eu Então tem que calar minha boca, né? Podia ter pintado aquela bola também Ah Pikachu O cara já acertou Como que ele já acertou? Já Droga Droga Ok Pô Estamos no paro ainda Para que eu sou o próximo a desenhar? Não Não é em ordem desse jeito Até porque Acabou de mudar a tabela aqui Rage Rock Não Putz, cara Putz Se até eu acertei Ah Se não tinha desculpa Para isso Ah, ok Se fosse fácil demais Não ia ter graça Então eu estou dando uma chance Para eles Ok, cara Vai lá Já sei Pikachu Já mandou dica Logo de cara Então a gente já sabe Que é uma Que é cabulosa Que é foda o bagulho aqui Right Ah, qual é O cara Ah, os caras estão dando resposta aqui Que isso Goldengua Não Que isso É uma esfirra Que isso, cara Alô O cara desenhou a minha Maior assombração aqui na tela Mano, nem fudendo, cara Hunter Não Que que é isso, mano Ah Agora eu quero Eu estou muito curioso Para saber o que era Para isso ser agora Agora Beleza E essa coisa Tem olhos também O cara está tentando fazer O mais feio possível O mais assustador possível Parece aquele cara Do 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 Só que rosa Então pior ainda Ah Ótimo Agora sim Não sei quem é Dito É o Jigglypuff Claro Igualzinho Igualzinho Clefable Igualzinho Cara Eu tenho que voltar a desenhar Isso daqui Está muito vergonhoso Pikachu Quer saber Vou começar A apostar em um monte de coisa É Só aposto em um monte de coisa Eventualmente eu vou estar certo Katana Só aposto em um monte de coisa Kingle Ah Stario Starm Ok Isso daí não parece ser um Starm Mas Parabéns Bom trabalho Quinto bagulho Isso Quinto bagulho Horrível Mas todo mundo acertou Então Parabéns Não é eu ainda God damn Quanto tempo mais As pessoas vão ter que sofrer Com Esses desenhos horríveis Zubat Algum dia vai ser Gobat É agora Não Goduck Pelo visto Todos os pokémons São meio Comunzinhos Não tem nenhum Muito Esquisito Claro que eu digo isso Mas vai ser agora O esquisito Pior que eu nem sei escrever Todos eles Estou escrevendo errado Alguns Ah Porra O cara precisava dar dica Para isso Eventualmente ele ia conseguir Com a dica Ficou muito fácil O cara está desenhando um tablet Isso daqui Atrapaça Eu não tenho essa tecnologia Eu tenho que desenhar com o mouse Tá roubando Tá roubando Vanillite Ah cara Agora por causa desse cara acertando Estou em último God damn Swampert Tudo bem Vai chegar meu momento A minha vez de desenhar Devia desenhar ele Acasalando Com Uma pessoa Ok Sou eu agora Próximo a desenhar Vamos lá Uh Isso aqui é meio foda Na verdade Desenhar um Um boi de barretos Aqui Uh Isso aqui vai ser muito foda Uh É Vai ser Foda pra caraca Ó Ó Ó Chum Chum Porra Estou acertando Caralho Estou acertando Isso que importa É um bicho mesmo Pô Ó E ele tá bravo Tá vendo Ele fica bravo Ó Uma perna aqui Ó Ó Ó a cauda Ó a cauda Ó a cauda Só ele teria uma cauda dessa Só ele Vamos lá Charizard Meu Deus Ok ó Ele come grama Ele come grama Come grama Nho 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 Fuck Eu não posso dar dica Já acertaram Ah Ah Esses caras são boas Pô Tava muito óbvio Esse Tava muito óbvio Pô Aqui ó É a orelha dele Aqui Ah Incrível Incrível Ei Só duas pessoas A maioria acertou Só isso que eu vou dizer A maioria acertou Se tem um problema com isso É Skill Issue Isso que eu chamo Zubat Golduck Ah Golbat Eu nem sei se é tudo Tipo até agora eu só vi primeira geração Até agora Akons Não Arbok Não É um Sperma Um Sperma 3 Putz Putz E já acertaram Todo mundo tá acertando Ah já era Ah tá Não Ah É o pequeno É o pequeno Fuck E eu O último Ah Eu fui o último A acertar ainda Fucking Shit Esses caras Com esses tablets Ajudando a desenhar Eu não tenho Essa tecnologia Eu sou PC Gamer Até jogando Em Gatic É uma tigela Ah tá Eu sei o que é isso Não é Como não é Porra Que porra cara Tem uma opção De cor Bem aqui Ele tá botando a cor errada Cara O vermelho em cima Porra cara Tem uma opção De círculo Bem aqui Meu mano Pulse Pulse Não tem É primeira geração Só Já dá pra ver Precisa desenhar O círculo Tem um círculo Cara Beleza Todo mundo acertou Então não tem Muito o que reclamar É Eu já vi Que é só Primeira geração Aqui Então já Mete o Pikachu Logo de cara Ah Needle King De novo Needle Queen O que? Ah Ninthales Pronto Eu acertei Por causa da dica Pô A dica E primeira geração Mata O fato de ser Primeira geração Só é meio decepcionante Por causa tem alguma sala Específica Que é geral Primeira geração É fácil demais Com a dica Já dá pra saber Logo de cara O que é Inclusive Nem precisava Dar a dica Também Deixa cagado Esse mesmo E vê quem adivinha Claro Que eu digo isso Sendo uma das pessoas Que não adivinha Então Que direito Eu tenho De falar alguma coisa Ok O cara não acertou aqui O que significa Que eu não vou ser o último Pelo menos Uhul Ok Já sabem E cachorro Right Uma hora vai ser Pônita Bidito What What Que isso Que isso Cara Ah Esse cara tá roubando É Esse cara tá roubando Doug Doug Não Esse cara aqui tá roubando Eu chamo Rex Isso aqui O cara desenha Três dedos aqui E o cara pensa Doug Doug Esse cara Vai se fuder Isso é roubo Paulo Pelo Pelo Sands Primeira geração Só Infelizmente Alcântico Porra Porra Aqui ficou Óbvio Óbvio Ah Ah Não Não é Qualquer coisa amarela Ah Não Peraí É Lacta Bus Não Que isso Que isso Que isso Cara Ah Tá Sai daqui Não é Que isso Cara Que isso Cara Que isso Que isso Cara Só o cara Que acerta Todas Não acertou Eu prefiro Ser pego Na surpresa Que diabos É isso Beleza Beleza O fato Do cara Não ter acertado Vai permitir Mais uma rodada Aqui Ah E a rodada É minha Nice Ainda bem Que ele não acertou Então Olha só Você pode fazer Aqui um círculo Cara Inclusive Vou até mudar A cor Ô caraca Mudar a cor Aqui Pra esse Ó Isso Garoto E aí Você faz Assim Ó Ô caraca Era pra Isso Não Não era Assim Também New tank Que new tank Desenha Os olhos Cara Por que Que ele ficou Desse jeito Tá grosso Demais Mas não Mano Eu fiz Alguma coisa Na edição Aqui Que Ah Cara O que Que eu faço Nessa situação Ah ok Ficou melhor Agora Tipo Assim Tem os tubos Dele Aqui Veneno Aqui Veneno Agora Tá Fino demais Sabe qual É a melhor Parte Isso Aqui Significa Que o Jogo Vai Continuar Por mais Tempo Ah Eu Caguei Aqui Deixei Minha Lista Grossa Demais Explode Boom Fucking Ass Man Os caras Não entendem Desenho Conceitual Coffin Caralho Muito Fácil Porra Muito Fácil Bro Você que é ruim Você que é ruim E a partida vai continuar Isso é minha estratégia Coffin verde Desenhei roxo No meio E o verde Na volta O veneno dele God damn A fumaça Isso foi tudo estratégia Para o cara em primeiro Não acertar E o jogo não acabar Eu sou um gênio Eu sou um gênio Ah Dodu Pô Alguém já acertou Então o jogo acabou agora Tá vendo Os caras não entendem A estratégia Que eu aplico Eu não encerro o jogo Eles encerram o jogo Cabo tops É Eu queria ter um tablet Também Para poder fazer isso Eu não tenho né Parabéns Leet Seed Venceu a partida A não ser que tenha Morte súbita Porque o outro cara Também chegou a 120 Significa que eu fiquei Bem no meio Em quarto Bom Porque eu não fico Em último E eu não fico muito bem Também Para não humilhar Meus inscritos Tá ligado Fuck Primeira geração De novo God damn it Espero que eu não seja Só a primeira geração Eu mudei de sala E não adiantou God fucking shit Eu também não vou esperar Ninguém nessa vez Porque os caras Não ficaram se esperando Então eu não vou esperar Também Ó Ó Se liga hein Se liga hein É Já tem gente acertando Ó Ó Cima do bagulho É Moutrage Cima do bagulho Que é um pássaro Porra É um pássaro Ah Fuck É Sou Como é que volta É aqui Cadê o buraco Ah tá aqui Ó Ó o buraco aqui Aqui Desiste Desiste disso Cara hein Ah Eu não consigo Eu não consigo Voltar Socorro Help Charizard Não Deixa eu Pedir outro Pronto Uh Balde só funciona Se o negócio Estivesse fechado Eu sei Fuck Eu achei que Tivesse fechado Ah Tem mais gente Que o normal aqui Eu acho que alguém Entrou Ah Que seja Deixa entrar Também Que se foda Isso aqui é a parte 2 Também Ah Pikachu What Dito Mano É uma gota De chocolate Cara Aí vai ter alguém Nos comentários Ah cara Muito fácil Como é que você não viu Que que era isso Rotom Parece um pouco Até Eu receio Que isso deve ser Primeira geração Também É muita coincidência Ah Por que Não Não é O que Putz Eu queria muito Queria muito Conseguir descrever Peraí Eu vou roubar Eu vou roubar Peraí M Todo mundo que tem M Aqui M Não Não Mas não tem um A Também Droga Isso aqui é a geração 9 Não vai aparecer Ok Peraí Geração 1 Geração 1 Com M Não Monkey Mas não é Também Ah Putz Tá vendo Não justifica Você tentar roubar Porque você acertaria mais rápido Não roubando Do que roubando Essa é a moral da história Não roubem Crianças Só faz mal pra vocês Ok Aí vem o Swampert Giglet Onix Que? Não é possível Mano é possível Que não Ah Widow Widow Eu acertei primeiro Pela primeira vez Yeah baby That's what I'm talking about DuckTree Me favorece o fato De que os caras Não perceberam Que é só a geração 1 Ainda Tipo Você não precisa nem pensar Nas outras gerações E tal 1 2 3 4 5 6 7 Ok Só uma pessoa Ai O balde Só funciona Se tiver Fechado Cara É É bom né É bom né É bom né Qual é gente Muito fácil Essa Qual é Eu esqueci Uh Uh Tamo em segundo A pressão A pressão Cara A pressão Widow Tá muito fácil Tá muito fácil Cara Vamos lá Cara Qual que vai ser Pô Já começa assim Ah Hunter Yeah Uh Venci Via dica Pô Isso aqui Não é nem Gartic mais É tipo Jogo da forca Tem essa letra Tem essa quantidade De letras Aqui Acerta Não precisa nem desenhar nada Pior que eu não tenho como Cala a boca Pior que nem tem como eu Falar mais nada Já acertei Não tem como eu ficar naquele momento Ah meu Deus O que que é Eu não sei Socorro Já acertei Ainda bem que o cara deu dica Porque se não fosse pela dica É minha vez agora Não Duas rodadas até minha vez Até o Picasso Ter a sua chance De novo Ok Vamos ver Qual que é Vamos ver Qual que é Dá dica Cara Ok Alguém saiu Não sei se era O K T Pi O que Oni O que Ok Eu acho que alguém Acabou saindo por acidente Que diabos é isso Ah Bubassar Então Ivessar Venossar Eu tenho o dia todo Uh Tá perto Venossar Como é que se escreve Gaf Venossar Ah ok 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 Demorou um pouco Até pra Aceitar Meu Deus Tá O usuário 69 Em segundo Ainda Então ainda estamos No páreo Evitar que o cara Com doping Porque sabe que Tablet No Gartic É o Equivalente A usar doping Evitar que o cara Dopem Dopado Vença Tente desenhar Em um mouse Eu te desafio Tá Esse é o cara Que não estava aqui Da última vez Que não devia estar ainda Mas está Magma Monkey também não é Moltres Com M Machop Gaf Não Não é What Ah não Ah não Como é que Não é Meowth Ok Não é o Mewtwo Ok 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 Atrapaça Sempre Compensa Infelizmente ainda Em segundo Mas eu sou próximo A desenhar O que significa Que Iria Ultrapassá-lo Na próxima Infelizmente Esse jogo vai até 180 Então Vai demorar um pouco Ok Dragonair Eu posso só fazer um Desse jeito Ok Já tem gente acertando Aqui Então não preciso Me preocupar mais Vamos tentar Pintar sem cagar O bagulho todo Ok Beleza Yeee Todo mundo Eu sou muito Bom Cara Eu sou muito Bom Cara Todo mundo acertou Não precisa nem Dar dica Eu sou muito Bom Cara Vamos Ah Pikachu Eu não posso esquecer De sempre fazer Cara Raichu Rattata Que 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 Dito Ah Odds Droga Eu escrevi errado Odds Por que 2Ds Cara Por que Por que 2Ds Você é bom demais Pra ter um D Só Odds Cala a boca Shit Man Meu Deus Esqueci o nome Qual é Olha lá Só pode fazer isso No tablet Você não pode fazer isso Com o mouse O cara escreveu Lembrei E não colocou o nome Lembrou o que Cara Lembrou o que Ok Pikachu Tenta Cool Fuck Eu escrevi Errado E o cara Droga Cara O cara consegue Até digitar Rápido Totes Cool Bro É primeira geração Só Qual é Cara Com essas dicas Aqui Não tem como Você não acertar É só fazer O jogo Da forca Precisava nem desenhar Nada Eu não sei Por que O tentáculo É verde Aqui Pô Mais um Cara entrou 1 2 3 4 5 6 7 8 É mais um Cara entrou Pô É sacanagem Vamos finalizar Esse daqui Eu posso Eu posso Quicar Ah Eu posso Votar Para Quicar Não Eu não Vou Querer Iniciar Discórdia Aqui Tenta Cool Tenta Cool Que nem Esse desenho Foi Peraí Pikachu Pikachu Rai Jodude Ok Um círculo Já colocaram Deals Ah Victory Bell Eu vou escrever Errado Droga Eu escrevi Errado Por que Por que Esses caras Tem um nome Ah Tem dois Não Ok Só tem um L Meu Deus Cara Se fosse Gartic Por voz Eu ganhava O problema É escrever Esses bichos Tem nome esquisito Ah Dois E Um L Só Tipo Se for Bell Tipo Bell De sino Devia ter dois L Fuck Todo mundo Deve estar Tipo Ah Victory Bell De seis maneiras Diferentes Certamente É isso E aí É só Só É Na verdade A gente está Tipo Realmente Separado Aqui Os quatro primeiros Do resto Do resto Vocês são o resto Mas vem primeiro ainda Pikachu Mouse É um mouse Muck Grimer Ritmo Le Beleza De novo A falta de velocidade No Na digitação Me impedindo Repound Um cara Geração Um Só Meu Tô tentando ajudar Os caras aqui Tipo Esses pontos Já foram Seis seguidos Geração Um Então Tem muito o que pensar Os caras Entrando E saindo Agora Bom Esse cara Já estava Em último Se você Dá dica Ganhei Menos pontos Sim Isso aqui é o Hitmonlee Se o Pokémon Fosse um jogo Da Konami E fizesse parte Do universo Do Silent Hill Ok Uma rodada Pro desenho Do melhor Ó Mas se tem mais gente Tem mais chance De ganhar pontos Desenhando Então Você trapaça Se pessoas saírem Na hora que eu desenhar Já tô dizendo Ah Starme De novo Eu acertei primeiro Chupa Chupa Ó O cara tendo um desenho Mega fácil aqui Vai lotar de pontos Sacanagem Estou sendo roubado Estou sendo roubado No Gartic E aí Vocês vão acertar Vocês estão aqui Só pra Encher linguiça Estário 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 Já pensaram em escrever Starme Por acaso Pode ajudar Ah Eu espero Que esses caras Acertem o meu Pelo menos Os caras não vão acertar Esse Não Um acertou Beleza Um acertou Só Então eu espero Que eles Todos acertem O meu Agora Um fácil Um fácil Seeking Lapras Isso não é fácil Isso não é fácil É all Cara É all Deixa eu já Fazer aqui Grandão Uh Pescoção Aqui Uh Isso Isso Garoto Aí você faz A concha Aqui Tá ligado A concha Aqui Aí você Pinta A concha Aqui Tá ligado Tá ligado Dratine Que dratine Meu Dratine Caralho Sua mãe É um dratine Talvez se eu pintar De cinza Fique mais óbvio Aí eu pinto O bicho Aqui De Pô cara Ficou muito Foda Você vai me desculpar Mas ficou muito Foda Isso aqui Nem todo mundo acertou Vergonhoso Não tinha como ser Mais fácil Do que isso Só agora Droga Só agora O que? Que você comprou um cérebro Só se for né Ó Se fosse até 120 Já tinha ganhado Então sendo roubado Duas vezes Magma Charmander O que? Como que ele já acertou? Como cara? Ah Graulite Arcanine Uh É eu não fui um dos primeiros Então Não foi muito ponto Mas podia ter sido pior Cara O cara tá fazendo um garrucho Aqui Quebra Cara É geração 1 Só Ninguém vê o chat Mas agora tu reclama Isso era Isso era tu Mas eu só reclama Ih Tensões Tensões no chat Aqui Meu Deus O que é isso? Arcanine É eu Um grande Arcanine Excelente Ok Esse cara aqui Não tá no jogo Ah Tá sim Vai desenhar Tipo Do jeito que ele não fez nada Tentando adivinhar Achei que ele não tava no jogo Vai ver que ele é um daqueles caras Que só gosta de desenhar Tá ligado? Ou vai ver que o jogo Ele escolhe Olha que o cara tá Ah Tá É Vai ver que o cara tá no jogo Só pra zucrinar Fazer perder tempo Então parabéns cara Você podia usar seu tempo? Pra muitas coisas Você usou seu tempo pra fazer isso Que desperdício Que desperdício de vida Lá pra de novo não seria Zubat Só adivinha qualquer coisa Golbat Ghastly Que? Koffing Que? Que? Ah Seaking Não O que? É uma bala É uma bala com embalagem Closter Uh Primeiro Primeiro Acertar Cara Primeiro Como que O que você achou disso Hein? Hein bro? O que você achou disso? Fala pra mim Ah você não pode falar né Não pode falar né Mano isso aqui é uma bala de bala Que que é isso? What is that? What is that? Bala juquinha Não melhora o desenho Isso Não melhora o desenho Não melhora cara Eu já acertei Não melhora Deixa assim mesmo Ah Pico muco Uh Oh Essa barra pode ir mais rápido Por favor Por favor Pode ir mais rápido Por favor Alô Que lentidão velho Vamos Passa mais rápido Vamos Porra Que lentidão Isso não existe Não existe mesmo Não existe nada Desse tipo aqui Uh Único que acertou Cara Único que acertou Cara Ah Sensacional velho Sensacional Ok cara Desenho Pikachu É agora O momento do Pikachu Raichu Nunca vai ser velho Porque o cara pode Escolher o desenho Então Voltorb Que É um cara zangado Ah Um cara zangado Machop Machoke Não é o ritmo Leo top Que P Ah O cara já acertou Impossível Impossível PoliRef Que PoliWheel O que Como Ah tá Só pra deixar claro Achei uma merda Cadê as luvas dele Cadê as luvas Cadê a cauda dele Isso aqui é um cara zangado Não é um macaco Machamp O P na frente Prime Mape Pô Eu tô sentindo Que esse cara aqui Vai me ultrapassar Porque ele vai desenhar Antes de mim E o desenho dele Vai ganhar o jogo Pra ele É isso que eu tô achando Que vai acontecer Eu vou ficar muito zangado Pikachu Denuncia Denuncia Isso Denuncia Denuncia Não denuncia Ah ele tá desenhando agora Não Golduck Shit Era melhor Denunciando Machamp Porque tem braço Ok acertei antes Uh Ótimo 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 Infelizmente Esse cara ainda vai desenhar E ainda vai ganhar Ponto pra caralho Porque quem desenha Ganha mais pontos Shit Shit Gold não Não acerta Cara Não acerta Até esqueci Quem é esse cara Machamp Pode crer por causa dos braços Pode crer Quem desenhou já saiu? É ele foi quicado? Saiu? É um monte de gente saiu É um monte de gente saiu Então o cara não vai melhorar o desenho Então vai ficar por isso mesmo Só preciso garantir Que o cara não ganhe a pontuação No desenho dele Só isso E eu ganho Eu não vou ganhar Adivinhando só Eu acho Se eu for rápido Talvez No desenho dele Eu ganhe Talvez Pô Que isso cara? Como que no Autaurus? Impossível Que que é isso? Que que é isso cara? What? Não, não Eu tenho que estar escrevendo errado Eu tenho que estar escrevendo errado Eu sou burro Taurus 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 Não Nossa senhora Nossa senhora Ainda bem que eu vi Que o vermelho Embaixo era uma boca É, o cara não vai ganhar Nessa rodada Então eu Isso significa que eu ganhei Com quase toda a certeza Talvez Espero eu É, o cara não vai ganhar Diglett Monkey Graveller Ah, Odist De novo Não, é o Putz É aquele com um nome esquisito Executor É, ainda bem que eu chequei Não ia acertar nunca Ah, meu Deus Não acertem o desenho dele o bastante Para fazer ele chegar a 180 Pelo amor de Deus Pelo amor de santo Deus Cara É, ninguém sabe como escrever Ninguém sabe como escrever Então Deve ficar ok Eu não acho que vai ter gente acertando bastante Para fazer ele ir para 180 Seria muito grande É, ele ganha dois pontos Por acerto Então Tipo, foda-se Eu vou ser o próximo a desenhar Então É garantido Eu só preciso não desenhar uma coisa Que seja tão Porco Que eu não ganhe ponto nenhum Só isso Só isso Vamos Me dê o dito, cara É o momento do dito Vamos lá Algo bom Algo bom Ok, perfeito Perfeito Tem até o rosinho aqui Aqui, ó Pimbas Aí desenho o corpo dele aqui Desenho o corpinho dele Já faz aqui, ó E eu já ganhei Já ganhei a pontuação, ó Yeah Que tal isso, hein? Disseram Que eu era ruim desenhando Como que eu sou tão ruim desenhando? Se eu ganhei Hein? Hein, cara? Como que eu sou tão ruim desenhando? Ash Ash Como que eu sou tão ruim desenhando? Ó Extrapolei A pontuação, pô Extrapolei Não preciso nem desenhar mais nada Tá aqui Vai ser uma da Vai ser parte da thumb do vídeo Esse mil É, vitória Alá? User 69 Vitorioso O que vocês acham disso, hein? Toma, cara Toma Tchau 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 Obrigado.